Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Faça um respeito, faça um rap de defeito, vai tomar perigo ao lado, pode tocar o outro, mas eu quero o resultado Você é previsível, desculpada é mal, o inimigo invisível, é a espontão que é de magia, porque é magia, vai combinar com o nível Você é chata, de verdade é renovável, como você não escapa, tá ligado no renovável, que é uma partida É exato pra quem não sabe, a fita, o louco do mundo louco, e agora a mano é o espírito da minha vida Mas o autor conheço há 10 anos, preguês bom é preguês antiga 3, 2, 1, lima O leão que eu achei vai ser agora, não sei o que é de magia, mas hoje o madrugueiro tem uma semana Não sei o que é de magia, mas hoje o madrugueiro tem uma semana Não sei o que é de magia, mas hoje o madrugueiro tem uma semana Não sei o que é de magia, mas hoje o madrugueiro tem uma semana VOLTA! 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 O que? 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 Aê! Aprendeu? Viver no louco P가요 Viver no louco O que? O que? Saegue 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 Oh, oh, oh! Bat stroke It's ingov Boa! 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 Bo Terceiro! 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 Vai dar uma merda! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta o braço! Vem gerdão com a mão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vai todo mundo virando! Eita! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Vem gerdão! Três! Dois! Um! Rima! Com a pouco o dedo na minha cara aqui pra mim não sei! De verdade mano sua rima mitigante! Cê tá se achando foda? Achar que a cada peste? Por sua causa eu sujei um tapete da oeste! Ooooooh! Sabe o que eu faço nesse terror daquele local? Você sujou esse tapete no momento que você pisou! Ooooooh! A bruta a subida! Eu sujo de fome quando você tá passando o cu por cima! Ooooooh! Eu sou incrédulo! Ela tá rimando! Eu sou óleo e flor no credo! Essa sua vergonha é no crédito ou no débito! Eu não tô sujando! Eu tô orrando com os méritos! Ooooooh! De coração! O que você tá fazendo é que sua obrigação! Você tá sujando com o mérito! Sabe o que eu faço nesse verdadeiro? Pra você fazer isso você tem que ter merecimento primeiro! Ooooooh! Falou de merecimento! Olha como agora tá revelando o argumento! Faça com respeito! João São vai se fuser! Quem ganhou cinco seguidas? Fui eu! Então você! Ooooooh! Ooooooh! Você se fudeu! E agora a primeira de São Paulo já fui eu! Quem não entender vai ser a parada! Se a Fena não te quer aqui ganhar titulo nunca vale nada! Ooooooh! Eu tô sujando esse argumento! Eu nunca vestido no solteiro sentimento! Sabe nem meu mano! Eu faço improviso! Antes da florir a eles que é foto bonito! Ooooooh! Isso aí meu louco! Eu tô sucessada tudo de ter queimado a comer do jeito! Mas eu já entendi o que aconteceu se ficou bom! No fim das pontas pede porque quem tá aqui sou? Ooooooh! Pô! 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 É isso! Vamos pra votação! Rapi Rasteira! Pô! 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 Atenção! Palavra aqui do senhoras e vangirinhas! Pô! 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 Wow! Pô! Meilias! Para a próxima, يا complaints! Ahamorama, Jurado! Ooooooh! Aí! Mano eu sempre fico muito feliz de enfrentar você. Para quem não sabe... Não tem nenhum edar, senhorseceptor, enfim.